Ah, eu vou chorar, não vou não. Extrovertido, brincalhão, zoeira, topa qualquer parada. A história é mais improvável. Música Fala, vamos embora, faz as coisas, um apoia o outro. Um dá conselho ao outro. Acho que é um caso da companheira, que seria o resumo disso. Música 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 Ah, o sorriso dele, me encanta, acho que desde a primeira vez. O sorriso dele combina com a ver, os dois com o sorrisão aberto. Olha, o sorriso dele é a coisa que eu mais gosto nele. Música Quando eu estou com ela, eu me sinto um homem completo, feliz, realizado, como acho que todo homem se sentiria tendo uma mulher dessa ao lado. Música O ícero pra mim, ele é sinônimo de lealdade. De respeito, de companheirismo, de amizade, não é só uma palavra que definir, porque com ele eu aprendi isso, sabe? Que eu conseguia ser, conseguia o que eu poderia ter muito mais do que eu tive um dia. Então, o ícero me proporcionou, assim, muitas coisas que eu jamais imaginei que eu seria de pensar. Música 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 Qualquer coisa que eu precisar, eu sei que eu posso contar com ela. Me valoriza, sabe? Como nunca tinha sido antes. Então ele me traz um sentimento, assim, também de muita felicidade, sabe? Eu encontrei alguém que realmente me vê como eu sou e me dá valor por isso. Let us have a love that never forgets.